Olá, amiguinhos! Vamos a mais uma história? Hoje será... A Pequena Sereia. Era o dia de concerto no reino do rei Tritão, no fundo do mar. Sereias e tritões apressavam-se em direção ao recinto para arranjar um bom lugar. Sebastião, o caranguejo compositor, dava os primeiros sinais para organizar a orquestra e assim poder começar o concerto. Ia ser uma noite muito especial, pois além de seis das filhas do rei Tritão se apresentarem, a sereia Ariel também iria cantar o seu primeiro solo. A música começou e as sereias começaram a cantar uma melodia mágica, que encantava a todos os que a ouviam. Quando chegou a vez de Ariel cantar, a grande concha onde ela deveria estar abriu-se, e para a surpresa de todos, estava vazia. O rei, enfurecido, gritou por Ariel e mandou os seus tritões procurá-la. Perto dali, Ariel e o seu amigo linguado nadavam em volta de um navio naufragado, tentando encontrar alguma coisa interessante. Ariel tinha se esquecido completamente do concerto. Estavam tão distraídos, que só se deram conta da presença de um tubarão quando este estava mesmo junto deles. Os dois amigos nadaram desesperadamente para poderem fugir do tubarão, mas ele era mais rápido e estava prestes a alcançá-los. Ariel puxou então o linguado, fazendo-o passar por um pequeno buraco de uma âncora. Quando o grande tubarão tentou fazer o mesmo, ficou preso, sem se conseguir mexer. Bem feito, disse o linguado, e Ariel e o seu amigo afastaram-se tranquilamente. Entretanto, nas profundezas do mar, a bruxa Úrsula olhava pela sua bola mágica para espiar Ariel. Úrsula ansiava por poder ficar com a maravilhosa voz da pequena sereia. No navio naufragado, Ariel tinha encontrado um garfo, e como não sabia o que era aquilo, mostrou a gaivota sabichão. Isto é um garfo. Pertence ao mundo dos humanos e serve para pentear os cabelos. Respondeu o sabichão, muito convencido do que dizia. Ariel regressava à casa quando, pelo caminho se lembrou do conserto. Xi, esqueci do conserto. O pai vai ficar tão zangado. E apressou-se a regressar à casa. Quando o rei falou com Ariel, ficou a saber não só que ela se tinha esquecido do conserto como tinha vindo à superfície em busca de tesouros que pertenciam aos humanos. Ordeno-te que não voltes à superfície. Gritou o pai, enfurecido. E a seguir, o rei foi falar com o caranguejo Sebastião para que vigiasse Ariel. Ariel continuava a sonhar com o mundo dos humanos, e não percebia como é que um mundo que fazia coisas tão bonitas podia ser tão mal, como o pai ele dizia. Numa noite de tempestade, um navio atravessava os mares com bastante dificuldade. Nele viajava o jovem príncipe Eric. O mar tornava-se cada vez mais agitado, até que um dos seus marinheiros gritou. Vem aí um furacão senhor! Mas antes que pudessem fazer alguma coisa para se protegerem, ondas gigantes atiraram o barco contra as rochas, e este afundou-se, lançando o príncipe Eric para o mar. Ariel ao dar-se conta que o príncipe se afundava, nadou até ele para o salvar. O príncipe foi levado pela sereia até a praia, e cantou até ele acordar. Assim que acordou, e olhou para Ariel, ouviu-a dizer. Um dia hei de fazer parte do teu mundo. E rapidamente se afastou do príncipe, e mergulhou até ao fundo do mar. O príncipe foi encontrado por um criado que o levou até o palácio. Pelo caminho, Eric contou ao empregado que tinha sido salvo por uma linda rapariga com uma voz maravilhosa. Novamente o rei Tritão descobriu que Ariel tinha ido outra vez à superfície, e ficou muito zangado. Mais uma vez disse. Ariel, os humanos são todos iguais. São selvagens e incapazes de amar. E com um golpe só, vindo do seu tridente, destruiu todos os tesouros de Ariel, deixando-a desconsolada. Enquanto Ariel chorava, duas enguias malvadas disseram para ela que todos os seus sonhos poderiam ser realizados se falasse com Úrsula, a bruxa do mar. Ariel então foi até a bruxa que concordou em ajudar a sereia em troca da sua voz. Ariel queria tanto ter pernas para ir ter com o príncipe por quem se apaixonara, e por isso aceitou. Mas a bruxa acrescentou. Terás três dias, até ao pôr do sol, para que o príncipe se apaixone por ti. Se isso não acontecer, voltarás a ser sereia e minha escrava para sempre. Ariel concordou e passados pouco tempo encontrava-se na praia, com a sua cauda transformada em lindas pernas. O príncipe Eric que passeava com o seu cão na praia viu Ariel, e correu até ela, perguntando-lhes se já se conheciam. Mas Ariel, sem a sua voz, só conseguiu acenar que sim com a cabeça. Eric sentia que Ariel era a sereia que a tinha salvado, mas como? Ela não conseguia falar quanto mais cantar. Eric levou Ariel para o palácio e apresentou-a a todos. Os dias iam passando, e os dois estavam muito felizes juntos. Entretanto, no fundo do oceano, o rei Tritão estava preocupado, pois não encontrava Ariel. Úrsula, com a sua bola mágica, observava Ariel e o príncipe, cada vez mais apaixonados. Então imaginou um plano para os separar. Transformou-se numa bela menina chamada Vanessa, e usou a voz da Ariel, que se encontrava guardada num búzio mágico, ao pescoço da bruxa, para enganar o príncipe. Quando o príncipe ouviu Vanessa cantar, ficou logo enfeitiçado e decidiu casar com ela. Ariel tinha perdido o amor da sua vida e iria ser escrava de Úrsula para sempre. Sabidão, a gaivota amiga de Ariel, que se encontrava a bordo do barco, onde iam casar Eric e Vanessa, conseguiu descobrir que Vanessa afinal era Úrsula disfarçada, e avisou o Sebastião. Os dois, juntamente com outros animais do mar tentavam impedir o casamento. No meio da confusão, o búzio da bruxa caiu ao chão e Ariel recuperou de novo a sua voz. Ao ver Eric, ela chamou por ele. Eric, você consegue falar. É você mesma então. Sempre foi você. Ariel e Eric que estavam prestes a beijar-se quando Úrsula se transformou num monstro marinho e arrastou Ariel para si. A noite caiu e as pernas de Ariel voltaram a ser cauda de sereia. O rei Tritão apareceu e Úrsula falou-lhe do acordo que tinha feito com a sua filha. O rei propôs à bruxa que libertasse Ariel ficando o rei como seu escravo. Úrsula aceitou e assim que adquiriu os poderes do rei, ficou ainda maior e mais malvada e gritou. Agora sou eu quem manda no oceano. Ah! Ao ver isto, o corajoso príncipe levou o navio em direção à Úrsula, atropelando a bruxa. Ela então afundou no mar e os poderes do rei voltaram. O rei Tritão percebendo que Eric e Ariel gostavam um do outro, transformou a cauda de Ariel em pernas novamente, para que Ariel pudesse viver, feliz para sempre junto do seu príncipe Eric. Que pena! Nossa história acabou! E aí, gostaram? Então fiquem comigo para nossa próxima aventura. Um beijo e até lá!